Salve, salve, originei de novo Bolezinho noturno, rapaziada Tamina ali embaixo Buscar um sanduba Ai, eu vou Na era ficou Buscar um sanduba lá e assistir uns filmes, mano Agora assinei Netflix, véi, viciei Olha ela vindo aí Acionou o turbo Eita, pô Assinei Netflix e viciei, mano Da hora demais E eu achei que era mais caro, véi Se não tinha feito antes Oita, pô Isso é louco Até ela assustou O cara veio comendo uma faixa monstra ali Tacadas golpes, mano Nessa buraqueira aqui, ó Não segura não pra ver Uns golpe monstro Escutei um 4 em 1 berrando ali pra cima Não sei não Tô achando que é o Fernando, viu Depois nós tirar a dúvida Ih, tá de boa? Que esse sinal aqui não pode confiar nem quando tá Didi Tá foda Azulona, azulona Relaxa Azulona, azulona Cruzamento eu não brinco, não Fizamento a noite é embaçado Dá só um rolêzinho ali E já voltar Pegar o lanche e vazar fora, mano Andar de noite que empresta, não Não, não, não Oh, a RD, assustei com barulho. A noite aqui é só farol alto. Só uma rodeada. Ó, baladinha monstra, hein? Pesada. Ó, cadê o xijoteiro pra causar ali agora? Eu na era fica brava quando acelera. Ó, MT-07, tem que conhecer esse cara aí pra mim dar um rolê nesse MT. MT-07, ó, já meteu a mão, tá silenciosa. Ó, um dálmata, ó, um dálmata. Não gosto de andar de noite, mano. Sei lá, não fico confortável igual andar de dia, tá ligado? Posso ter seguro nas lonas e tudo, mas eu não fico confortável não. Mudar de noite é embaçado. Ó, MT foi torando. Diminuiu e começou a torar de novo. Uhul! O trovisor tá certinho, mano, eu gosto quando fica assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pô, é com isso que eu relaxo, velho. Essas aceleradinhas assim, é show demais. Ó, 4 em 1 vindo. Quem será? Xijotinha? Não dá pra ver, mano. Tá xijoteiro aí. Um dano nega no outro. Só no rolê também? Vamos aí dar uma giradinha pra baixo aí. Eita, os romanos já saem empinando. Calma. Calma que o Xijotão chegou. Ixi, malandro. Lascou, hein? Vamos subir, ver o que é que tá pegando lá em cima. É isso aí, rapaziada. Eu vou fechando esse vídeo por aqui então. Ó, é quase batido ali. Eita porra. Deixa aquele like. Já vou fazer mais um agora que o Xijoteiro chegou. Seu like, seu comentário é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!